A situação é esta, pia cheia de louça suja, quintal tomado de folhas e as torneiras sem água. Os moradores da Rua 18, proximidade do shopping no bairro Marieta, estão sem água há quase dois dias. A dona de casa, Seila Aparecida Fontes, está com a mãe acamada e está sofrendo com a falta de água. Nós estamos sem água desde ontem, ligamos ontem o dia inteiro, eles não tem posição nenhuma para nos passar. Hoje de manhã tornamos a ligar, eles não sabem onde está o defeito daqui. Sim, entendeu? Falam que é a tubulação, que tem que passar uma máquina para detectar o defeito e até agora não nos deu posição nenhuma. Desde sábado vocês estão sem água, hoje segunda-feira a gente está gravando essa entrevista e a situação é a mesma coisa. Não mudou nada, nada alterou e ninguém se sabe falar onde está esse defeito. Nenhuma resposta precisa? Nada, com qualquer pessoa que você liga e não sai, eles não falam nada, nada. Marinês também mora no mesmo bairro. A sua situação não é diferente. Em sua residência não tem água nem para beber. Na manhã de segunda-feira, ela encheu o porta-malas do carro de garrafas descartáveis e o destino, um poço artesiano no bairro Zequinha Mêndola. Desde sábado que nós estamos sem água, liguei a primeira vez no SAI ontem às oito horas e eles disseram que o problema era só na minha casa, que estava faltando água só na minha casa. Pelo que a senhora viu, não é só na sua casa, no bairro todo aqui no Marieta o pessoal está sem água. Exatamente. Eu perguntei para todos os vizinhos e eles falaram que na casa deles também não tinha. E eles vieram até com ferramentas para quebrar a minha calçada, não deixei, por conta de que eles falaram que era só na minha casa que estava faltando água. O que a senhora espera agora? Agora eu estou esperando uma posição deles, porque a gente liga lá, já liguei muitas vezes e eles não posicionam a gente, não sabem onde que é o defeito, não sabem de jeito nenhum nem a posição de quando volta a água. A reportagem foi registrada no final da manhã de segunda-feira e até o momento em que nossa equipe estava no local, as torneiras continuavam secas. Muito complicada, porque além do que ela usa a fralda o dia inteiro, você entendeu? Então ela tem que tomar banho, não tem água para dar banho, não tem o que fazer. A caixa está vazia, a gente está pegando água fora porque não tem como usar água daqui, você entendeu? E aí se absorve a água 25%, o que a gente faz a vida?